Música 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 Eu quero ser tua, eu deixo em dar em pé a mar Oh, 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 oh Eu quero ser tua, oh, 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 oh Eu quero ser tua, oh, oh, oh Eu quero ser tua, oh, oh, oh Eu quero ser tua, como um rio é do seu mar Eu quero ser tua, oh, oh, oh Eu quero ser tua, oh, oh, oh Eu quero ser tua, como um palmo que eu deixava Eu quero ser tua, eu deixi Para que eu deixe Música